Quer sentir o cheiro e o sabor da melhor comida caseira de turmalina? No Restaurante Arena dos Amigos isso é possível. Pratos variados e o tempero caipira que deixa a comida muito mais saborosa. Experimente. Restaurante Arena dos Amigos. Se preferir, faça sua refeição em casa. Peça pelo WhatsApp. Três oito nove nove um sete um oito nove cinco nove. Repetindo. Nove nove um sete um oito nove cinco nove. Restaurante Arena dos Amigos. Rua do Contorno um sete nove. Bairro Progresso. Turmalina.